Reforma política, eleitoral, participação da mulher na política, esses foram alguns dos relevantes temas discutidos durante o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Constitucional Eleitoral. Promovido pelo curso de direito da FACISA e pela Escola Judiciária da Paraíba, o evento, realizado nos dias 22 e 23 de outubro no Teatro FACISA, contou com a participação de renomados profissionais da área jurídica. Um assunto bastante discutido durante o evento foi a reforma eleitoral, sancionada um ano antes do próximo pleito municipal. O tema jurídico de hoje apresenta um resumo do que foi o evento. Neste primeiro bloco, você confere a entrevista com o ministro do TSE, Tarcísio Vieira. A reforma política, infelizmente, veio fatiada. A primeira fase é de natureza infraconstitucional. Foram empreendidas reformas significativas na lei das eleições, na lei dos partidos políticos, no Código Eleitoral e em legislações esparsas. A segunda fase está prevista para logo mais e envolve temas de natureza constitucional e o formato será de emenda constitucional. Nós sempre criticamos o direito eleitoral por ser um ramo extremamente conservador. As modificações eram muito poucas e sempre para reverter picos de insatisfação social. Até que o Congresso Nacional desfez essa letargia e resolveu partir para o ataque e regulamentar temas que são relevantes para ajudar não só em crises atuais, mas para preparar o país para resistir a qualquer tipo de crise. O que é que impede que essa reforma saia do papel? Na verdade, como se dizia, as pessoas que se elegem segundo as regras do jogo não têm interesse real de mudança. E quem não se elege merced dessas regras não tem voz de mudança. É por isso que se diz que o direito eleitoral é um direito conservador em termos de mudança. Todavia, o grau de insatisfação social é tamanho que o Congresso Nacional resolveu atender os anseios do povo e partiu para uma reforma, inclusive se constrangido a si mesmo, em algumas hipóteses. A reforma política nós chamamos de uma reforma mais estrutural. Está em gestação uma reforma eleitoral. É, por assim dizer, uma reforma mais técnica, que envolve direito processual eleitoral e temas mais simples da legislação eleitoral. A reforma estruturante, essa reforma de natureza política, ela será muito difícil de vingar, tanto aqui como a Lures, porque se discutem temas que são de altíssima complexidade, sobre os quais não há consenso nem fora e nem dentro do Congresso Nacional. Certo, agora assim, como aprofundar os mecanismos de participação da sociedade nas decisões de governo? Isso é importante, porque nós trabalhamos muitos anos com a democracia representativa. A democracia representativa está em crise. Ela tem recebido aportes significativos da democracia participativa. Então, o povo que já tinha a possibilidade de promover iniciativa de lei e já o fez em matéria eleitoral pelo menos duas vezes, agora se interessa por participar do dia a dia da administração. retomando as redes do jogo democrático, sendo senhor e artífice do seu próprio futuro. Qual a relação entre a reforma política e a reforma do direito processual eleitoral? Pois é, a reforma do direito processual eleitoral é mais técnica, é mais simples, ela é mais tópica, ela diz respeito ao funcionamento das estruturas eleitorais. Não são aquelas mudanças de infraestrutura a moda do que seria essa reforma política. Então, são temas mais simples relacionados ao funcionamento interno de partidos, relacionado a candidaturas, aprimoramentos na parte de julgamentos, diminuição dos custos de campanha, aceleração da própria eleição. São temas de natureza menos complexos. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, discutiremos reforma política como reforma no direito processual eleitoral. É um minuto só. Estamos de volta com mais um bloco. Agora exibiremos uma entrevista que aborda participação feminina na política. Tenho defendido que as leis orgânicas municipais, que as constituições estaduais, elas estatuam uma reserva de cargos de confiança, de funções de confiança para a mulher nas administrações públicas estaduais e municipais até 30%. E também defendo que haja uma cotas no legislativo de até 30% para as vereadoras e deputadas, tanto no plano federal quanto no plano estadual e no plano municipal. Mas isso gerará uma grande discussão constitucional se isso é possível ou não, se a matéria afeta o direito eleitoral ou a matéria afeta a auto-organização dos municípios e dos Estados-membros. Mas eu defendo que haja, sim, o maior empoderamento da mulher, o empoderamento do feminino. Eu defendo isso. O presidente do FTF disse que a reforma política é a mãe de todas as reformas no Brasil e deve começar com a redução no número de partidos. Na sua opinião, um país democrático deveria ter no máximo cinco legendas. O Brasil hoje tem 35. Qual a sua avaliação? Qual a sua opinião sobre isso? As democracias não existem modelos prontos. Cada democracia se desenvolve numa ambiância própria. Democracia e pluralismo são termos que mutuamente se exigem. Dizer que precisaremos de cinco partidos apenas e que 35 é muito, penso, não se compatibiliza com a realidade das nossas instituições. O pluralismo exige divergência, exige militância, exige que vários grupos possam ser representados. E eu não vejo problemas de uma multiplicidade de partidos. Eventualmente, abusos que partidos pequenos possam cometer, aliciados por partidos maiores, a legislação e a justiça eleitoral podem combater. Então, não acho que a redução dos partidos seja benéfica à democracia e dê benéfico ao pluralismo político. Agora, uma questão, um tanto polêmica, que sempre gera discussões, se liga às doações empresariais. Quais as novidades ligadas a esse tema? Olha, esse tema, essa legislação que foi aprovada agora em setembro, estatui que é possível a doação ainda para partidos políticos. No Supremo Federal se declarou a impossibilidade, a inconstitucionalidade dessas doações. Eu penso que é um pouco radical nós proibirmos isso. Ficarmos com o financiamento público de campanha também não seria bom. O modelo que está aí, que tínhamos até recentemente, até essa decisão do Supremo, proibir para a eleição do ano que vem, e parece um modelo que exigia mais controle e transparência, mas não impedimento da doação de pessoas jurídicas. Reforma política e os impactos sociais serão os assuntos do nosso último bloco. De volta com o tema jurídico e neste terceiro e último bloco, o presidente estadual do PSC, Marcondes Gadelha, avalia a reforma política. As pessoas que estão convencionando o chamado de reforma política, na verdade, nem de longe altera a natureza do sistema político. São apenas alguns toques de retoque na legislação eleitoral para manter mais do mesmo. É uma forma de dar uma satisfação à opinião pública, mas não mudar substancialmente nada. Uma reforma política digna desse nome tem que contemplar uma mudança do sistema eleitoral e uma mudança do sistema político, do sistema de governo. O sistema eleitoral precisa mudar para ganhar mais representatividade, mais legitimidade e para reduzir a influência do poder econômico e evitar a corrupção que hoje está lavrando no país como um câncer. No caso, nós teríamos duas alternativas. ou entrar com um sistema eleitoral chamado voto distrital ou então tentar atenuar os defeitos do sistema proporcional atualmente vigente, introduzindo o sistema de lista fechada e o financiamento público exclusivo de campanha. No caso do sistema de governo, nós precisamos mudar porque esse sistema presidencialista no Brasil ele tem sido a causa de muito desastre, onde se inclui aí impeachment, renúncia, suicídio, golpe de Estado, ditadura. Essa república não teve sossego durante 100 anos por conta do sistema presidencialista imperial que foi implantado aqui no Brasil. Então, ou nós mitigamos esse sistema presidencial, dando mais força ao Congresso, dando mais força à sociedade civil, ou então nós mudamos também o sistema de governo para um modelo parlamentarista, que é o sistema adotado hoje na grande maioria dos países desenvolvidos. Se fosse aplicada hoje essa reforma política, quais seriam os maiores impactos? Eu não vejo assim maior impacto dessa reforma política. O que nós temos aqui são, como eu disse, pequenos retoques, um puxadinho aqui, um aumento da permissividade aqui e acolá. Então, você tem, por exemplo, eles encurtam o prazo para a homologação das contas de campanha, de três para oito dias. Eu não vejo nenhum impacto nisso. Eles mudam a natureza da propaganda política, permitem um pouco mais ou um pouco menos no que diz respeito ao financiamento, mas impacto verdadeiro eu não encontro. Eu acho que essa reforma política que está aí é uma enganação. É uma maneira, como eu disse, só de manter as coisas como elas já eram. Ela atenuaria a crise atual do nosso país? Essa reforma política, não, de jeito nenhum. Uma reforma política verdadeira, sim. Eu me arrisco a dizer que essa crise atual no Brasil não é uma crise do governo. É uma crise do sistema de governo. O sistema presidencialista só deu certo lá onde ele foi inventado, nos Estados Unidos. Todos os outros países que adotaram o presidencialismo, principalmente aqui na América Latina, fracassaram. Então, ou termina numa forma aberrante de encerrar o governo, ou termina nessa onda de corrupção que nós estamos vendo aqui. É só você comparar toda a história do Brasil, desde a proclamação da República até hoje, você só teve um momento em que nós tivemos um regime que eu chamo normal. Democracia explícita com taxas de crescimento econômico convincente, que foi o período de Juscelino Kubitschek. Fora daí, o que você teve foi golpe de Estado, foi renúncia, e sobretudo subdesenvolvimento e essa corrupção desenfreada que lava no país. Chegamos ao final de mais um tema jurídico. Nós agradecemos a sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta a nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho